Não, casa filho, casa e tenta dormir do jeito que você quer. Esse dia eu estou lá em casa de madrugada, dormindo, por condicionado 17 graus. Cobertinho, de repente a coberta sumiu. Eu moro no Rio de Janeiro, pensei logo, assalto. Olhei minha mulher, falei, cadê o cobertor? Ela olhou para mim e falou assim, menino, mas eu estou com calor. Eu falei, o satanás deve estar deitado do outro lado dela aí, não é possível, para ela estar com tanto calor assim, com 17 graus. Então dormir já começa a ser bem legal, quer ver? Quem aqui gosta de dormir num ambiente totalmente escuro? Levanta a mão. Pois é. Quem aqui se estiver tudo escuro, de escuro, de escuro, te dá uma fobia que você parece que está cego e não consegue dormir e levanta a mão. Pois é. Normalmente você que levantou a mão agora, é casado com quem levantou a mão antes. Porque se não, o satanás fica sem material de trabalho. Eu, na verdade, para perturbar você. Lá em casa, eu sou da luz. Disse Deus. Haja luz. Minha mulher é das trevas. Aí eu botei um ar-condicionado split. Porque fica aquela luzinha do LED. O tempo inteiro. Está desligado, está vermelho. Ligado, está verde. Mas está lá, meu ponto de contato com a vida. Cheguei um dia, estou deitado lendo. Cheguei primeiro. Ela falou, posso apagar a luz? Eu fechei o lio. Pode. Ela apagou e eu olhei para a parede. Que é de luz? Aí eu falei assim, ô filho, a luz do ar-condicionado queimou. Ela falou assim, não, eu botei um adesivo. Aí eu falei, aí deu ruim. Quantos aqui gostam de dormir garradinho, juntinho, enfiado, pé, assim. Levanta a mão. Isso. Quanto se botar a mão em tu e garrar tu. Tu não dorme de jeito nenhum, levanta a mão. Isso. Aí lá em casa, graças a Deus, deu certo. Nem eu, nem mulher, nós não garramos não. Nós só garramos para o rolo. No rolo, o cerol é fininho. Aí depois que nós acabamos, aí fala. Isso. Vai embora, garota. Paz do Senhor. Isso. Deus te abençoe. Desaparece daqui, sua praga. Não é verdade. Vai embora. Não é verdade. 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 É verdade. Não é verdade. Não é verdade. Legenda Adriana Zanotto